Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima do Projeto Saúde Quanto. Nós estamos aqui reeditando nossos programas de perguntas da TV Saúde Quanto com o objetivo de levar conhecimentos que possam contribuir para que você tenha uma vida mais saudável, livre de medicamentos químicos, buscando formas alternativas naturais de cuidar de si mesmo, de si mesma, de lidar, aprender como lidar com a sua mente de forma que você possa impactar o seu corpo de uma maneira extremamente positiva e viver de acordo com aquilo que te realiza de verdade. Então, hoje nós temos aqui uma pergunta também da Verônica Pereira, que na verdade ela me fez duas perguntas e eram todas muito significativas e eu deixei essa para esse vídeo de hoje. Ela está querendo saber o seguinte, ela diz, eu gostaria de saber meditar, vocês podem me ensinar? Então, veja bem, Verônica, eu vou falar um pouco, eu vou ensinar no final desse vídeo, vocês podem aguardar, eu vou ensinar uma técnica bem simples de meditação que tem resultados cientificamente comprovados e que certamente vai ser muito útil para vocês e para você que está me ouvindo, no intuito de ter uma ferramenta bastante eficaz, que tem o potencial de transformar seu cérebro, sua mente, seu corpo. Então, é muito importante a gente entender que a meditação é um conhecimento milenar, é uma prática hoje respaldada cientificamente, não é uma prática religiosa. Apesar de você encontrar em grupos religiosos que praticam meditação, mas na verdade a meditação hoje reconhecidamente é uma tecnologia avançada ao nosso serviço, ou seja, é algo que qualquer pessoa independente de religião não pode utilizar e ser útil para transformar a sua mente. Porque, de fato, quando nós estudamos os conhecimentos atuais da neurociência, mostra que o nosso cérebro, como eu já falei no nosso vídeo, ele tem uma tendência a estar focado em negatividades. Em função do nosso processo evolutivo, de defesa, então, assim, vivíamos num mundo primitivo, todos os animais e os seres humanos, e se desenvolveu toda uma estratégia voltada para o medo, para a ansiedade, para que a gente pudesse prosperar e as nossas famílias pudessem, digamos assim, seguir em frente. Mas, dessa forma, nós temos uma estrutura muito voltada para preocupações, né? Ou seja, nós temos o nosso cérebro também, ele é muito hábil em simular experiências. Então, isso faz com que a gente, costumeiramente, vivamos pensando no que aconteceu ou no que vai acontecer. É difícil você encontrar as pessoas no estado de presença, né? Então, o que é que acontece quando você está no estado, vivendo no passado, é muito comum as pessoas que estão conectadas às imagens do passado trazerem vibrações ligadas a processos depressivos, aquelas que vivem muito no futuro, normalmente são pessoas muito ansiosas. Então, a meditação, ela é uma ferramenta que tem esse potencial, exatamente, de fazer com que a gente esteja no presente. Então, existem, se você me perguntar qual é a miglioteca, eu não tenho a resposta para isso, porque depende do perfil de cada um. São mais de 100 técnicas de meditação, algumas milenares. E hoje, os estudos científicos mostram a eficácia da meditação, por exemplo, para você usar para prevenir doenças, para promover saúde, para mudar o seu estado mental, para ser uma pessoa menos ansiosa, para ser uma pessoa mais conectada consigo mesmo, para ser uma pessoa, sobretudo, mais criativa, porque no momento, no estado de meditação, não é que a gente vai deixar de pensar, mas nós vamos aprender a deixar o pensamento passar. Nós não vamos ser guiados pelos pensamentos, ser arrastados pelos pensamentos, daqui a pouco a gente está perdido, sem saber onde está. Então, a meditação, simplesmente, a gente passa, aprende a observar os pensamentos, e estar no momento presente, ou seja, se desconectar dessas experiências do passado, e estar criando expectativa sobre as experiências do futuro. Então, eu vou criar aqui uma situação, vou criar uma situação que eu chamo de uma meditação induzida, para que você entenda como você, a partir de um estado de relaxamento, você pode mudar a química do seu corpo, por exemplo, o hormônio do estresse, que é chamado cortisol, quando nós simplesmente relaxamos, nós alteramos as taxas de cortisol no nosso corpo, e nós fortalecemos automaticamente o nosso sistema imunológico. Então, eu vou fazer uma pequena experiência com você agora, e aí eu peço que você feche os olhos, que você relaxe um pouco, para que você possa me acompanhar nessa pequena meditação guiada que eu vou fazer aqui, para você ter uma ideia de como isso pode mudar o seu potencial interno. Então, aproveite agora para relaxar um pouco. Feche os olhos, relaxe a língua, a boca, relaxe os olhos e o maxilar. Sinta toda a tensão do seu corpo, se esvaindo lentamente. Examine o seu corpo em busca de regiões, com alguma tensão, e relaxe-as agora. Agora coloque as mãos na altura do seu estômago, no baixo ventre. Coloque as duas mãos. Procure respirar, lenta e profundamente, e observe o movimento das suas mãos subindo e descendo. Subindo e descendo no ritmo da sua respiração. Simplesmente isso. E da próxima vez que você se sentir ansiosa, que você se sentir ansioso, faça esse exercício. Apenas fique atento à sua respiração. Isso é uma recomendação. Sempre que você estiver ansioso, observe para a sua respiração. Mude esse padrão e você certamente vai perceber que algo vai mudar na sua mente, no seu corpo. Outra técnica simples e eficaz é simplesmente você respirar, inspirar, contando até sete, prende a respiração, contando até quatro, solta a respiração, contando até sete, prende a respiração, contando até quatro, e volta a respirar. Então, inspira, sete, para, quatro, expira, sete, para, quatro. Isso é muito bom ao acordar, para a gente dar uma espertada. Você vai ver que vai ter um processo de oxigenação, de energização do seu corpo. E como eu havia prometido no início, eu vou ensinar para vocês uma técnica bem simples que foi criada pelo Instituto HeartMath na Califórnia, nos Estados Unidos, que eles buscam exatamente demonstrar que a meditação cria um estado de coerência cardíaca que muda o seu cenário interior, aumenta o seu sistema imunológico e cria um ambiente interno extremamente favorável. Então, primeiro, respire de modo que a respiração e a expiração tenham a mesma duração. Procure sentir ou imaginar que ao inalar ou exalar, está fazendo isso através da região do seu coração. Enquanto mantém a respiração ritmada através do seu coração, procure se lembrar de um momento feliz da sua vida. Pode ser da sua infância ou você pode até mesmo imaginar algo fantástico como se estivesse realmente vivendo agora. Você também pode trazer à mente uma emoção positiva como amor, bondade, gratidão, alegria. Sinta esse sentimento passando através do seu coração. Experimente fazer isso por um minuto pelo menos e aos poucos vá aumentando esse tempo e procure desfrutar desse estado de relaxamento proporcionada pela meditação. As pesquisas mostram que é nesse estado que a gente dá comandos e que o nosso corpo atende de maneira incrível. Nós vamos ter a capacidade de acessar a nossa inteligência inata, de alterar o nosso sistema imunológico. De forma que a comprovação é científica que a meditação reduz o estresse, ou seja, ele afeta o nosso sistema nervoso periférico de forma a proporcionar inúmeros benefícios. Eu vou relatar alguns benefícios hoje cientificamente comprovados só para que isso lhe motive na prática da meditação. Então vamos lá. Primeiro, a melhora do humor. O segundo, a diminuição na produção de cortisol que é o hormônio do estresse. Também fortalece e muito o sistema imunológico. Reduz problemas clínicos associados às doenças cardiovasculares, asma, diabetes tipo 2, tensão pré-menstrual e dores crônicas. Também reduz problemas ligados à ansiedade, depressão, insônia, fobias e distúrbios alimentares. Aumenta a massa cinzenta em várias áreas do seu cérebro, retardando assim o envelhecimento e promovendo atenção, compaixão e empatia. Então veja bem, gente, agora que você conhece os benefícios da meditação dentro de uma abordagem científica, que tal agora você introduzir essa prática na sua vida para que a gente possa sair desse ambiente que muitas vezes as pessoas estão vivendo de adoecimento, de medicamentos químicos e passe agora a usufruir de técnicas naturais, eficazes e efetivas onde a gente vai acionar a inteligência inata do nosso corpo-mente e assim viver dentro de uma vida plena de saúde e de qualidade de vida que é o que nós merecemos realmente. Então se você gostou desse vídeo pode nos mandar a sua pergunta que será um prazer no próximo vídeo a gente poder compartilhar. Se você quiser se inscrever no nosso canal aqui na tela você vai encontrar o ícone de saúde enquanto é só clicar aí que você estará habilitado, habilitada a estar recebendo nossos vídeos nossa ideia que a gente possa estar promovendo conhecimentos realmente transformadores que possam contribuir com o seu processo de saúde integral e transformação pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.